Muito obrigada, senhor presidente. Novamente, uma boa tarde, santa e abençoada a toda a população araquarense que nos acompanha, que nos assiste e que participa democraticamente deste espaço que é tão importante para a nossa cidade. O parlamento realmente é onde nós discutimos os rumos da cidade, é onde nós nos posicionamos, é onde nós podemos ouvir, aprender e também colocar nossas opiniões. Então, meu boa tarde especial vai para todos os cidadãos araquarense que se envolvem, que assistem toda a sessão. Quero mandar um grande abraço para o nosso ex-vereador Jefferson Iachuda, que sempre assiste, e também o Albert Andrione, que está nos acompanhando aí, já me disse por aqui. Bom, eu tenho alguns tópicos para falar com vocês, vou tentar ser o mais breve possível. A primeira questão é que eu ouvi em uma fala dos vereadores, além das atrocidades que eu ouvi também, que foi interrompido, que quer saber o porquê que foi interrompida a vacinação. A população araquarense, nós só tínhamos doses da vacina para a segunda dose, que começaria a vencer na segunda. Então, não adiantava a gente continuar vacinando a população e não ter a segunda dose para aquelas vacinas que venceriam. Por isso, as doses foram poupadas para poder dar imunização total àqueles que já tinham recebido a primeira dose, sendo assim um tratamento responsável com as doses de vacina que nós temos disponíveis na cidade. Sobre a Comissão de Justiça, uma parte que a população conseguiu acompanhar, a Comissão de Justiça é sempre composta por três vereadores. Esses três vereadores têm a obrigação de fazer a análise da constitucionalidade do projeto, da redação e também da legalidade, com base na Constituição Federal. Nós sabemos que juízes, advogados, têm entendimentos diferentes acerca da lei, que é a mesma para acusar e para defender. Mas nós nos baseamos única e exclusivamente na Constituição para conseguir entregar o melhor possível aquilo dentro de que a nossa mãe das leis nos permite. Então, respeito e muito trabalho da diretoria legislativa e também dos vereadores Guilherme Bianco, do pastor Raimundo, e posso dizer, perdão, do pastor Hugo, e posso dizer seguramente que não há, por parte da Comissão de Justiça, nenhum interesse em não prosperar os projetos dos vereadores por questões políticas. Nós não estamos lá para isso e não fazemos isso. Nós nos colocamos única e exclusivamente de acordo com o que a lei prevê. Esta é outra questão. Eu quero dizer também que, infelizmente, eu acompanhei, algumas pessoas me procuraram, e pessoas que assistem a nossa sessão disseram assim, tem gente que deveria, assim como antes, era encerrado o pequeno expediente do querido vereador, ex-vereador Roger Mendes, ele encerrava falando, agora fica uma frase de minha autoria. O Rafael também costumava ler frases de pessoas, e então esse munícipe me disse que tem vereador que deveria encerrar o pequeno expediente dizendo, fica agora uma fake news de minha autoria. É desta maneira que a Câmara está sendo vista pela população. Não adianta querer mentir, fantasiar e falar bonito, sendo que na hora H as pessoas veem qual é o posicionamento dos vereadores, se é sério ou não, se é coerente ou não, e não há fantasia, vídeo ou boa oratória que supere a verdade. Eu estou iniciando uma grande campanha, já soltei nas lives que eu fiz nas últimas horas, que eu estou iniciando uma grande campanha pela verdade. Eu ouvi e repito, a verdade é bonita, a verdade é boa e só a verdade basta. Tudo aquilo que vem da mentira não serve. Um herói de verdade não pode nascer da mentira. E assim eu vou encerrar minha fala, senhor presidente. Primeiro, convocando a todos os cidadãos araraquarenses, toda a nossa região, para acompanhar, no dia 9, sexta-feira, às 18 horas, nossa audiência pública pela democracia, ditadura nunca mais, que chamei junto ao vereador Guilherme Bianco, que é um grande lutador pela democracia. Mas dizer para vocês que aquela abelha operária, quando ela pica, ela deixa o seu ferrão, acaba indo parte dela também, junto com aquele veneno, e ela acaba morrendo instantes depois. Para conseguir condensar minha fala e passar o sentido do que quero dizer para vocês, também tem uma frase da música do Rapa que diz também morre quem atira. Então não adianta nós queremos ofender o governo municipal, se posicionar contra a ciência e trazer mentira para esta casa, porque aquela abelha que pica e deixa o veneno também morre segundos depois. Compensou fazer a maldade? Acredito que não. E como diz a música do Rapa, também morre quem atira. É melhor que nós possamos nos proteger, nos respeitar e respeitar a verdade. Pela verdade, eu deixo aqui e encerro minha fala. Obrigada, presidente. 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 A CIDADE NO BRASIL